Hum... Servatronic, sei não, viu? 5 mil simoleons, caro pra cacete! Pois é, também diz que ele faz tudo, né? Lava louça, lava roupa... Fenomenal, será que ele luta boxe também? Um esquerdo, um jab... Ha! Eu mereço. Ah, aí ó, ele tá te imitando. Vai ver que ele é até melhor que você no boxe, hein? Ah, pra ser melhor do que eu, demora muito, viu? Será que ele leva uma comigo? Sei lá, eu sei que eu tenho que levar um desse pra casa, viu? Tá bom, compra essa tranqueira aí e vambora. Tá, vamos logo, vai. Ai, Bia, eu adoro o Dia do Coração e é bom a gente estar vindo aqui na loja de bugigangas, eu vou achar alguma coisa pro Josh. Eu também tô doida pra ganhar presente. Boa tarde, menina, se eu posso ajudar vocês? Então, né, sabe, Dia do Coração, eu queria dar uma coisa diferente pro meu namorado, bem legal, bem legal. Tá bom, mas é só pro seu namorado, gata? Não, não, pro namorado da minha amiga também, porque embora não pareça, ela tem um namorado, né? Como assim, Jenny? Doidou? E o que você vai dar pro Josh, hein? Ah, eu não sei não. O que você tá afim de dar pro Zeca, hein, Bia? Ah, melhor eu nem falar o que eu quero dar pra ele. Bom, vamos ver o que tem de cacareco aqui nessa loja, porque eu quero ir embora rápido. Então tá, deixa que o Ditia resolve qualquer parada. Olha, gata, aqui é uma máquina de fazer doce, já que você disse que seu namorado adora. É só você puxar aqui e aí já sai o chocolate ali, ó. Aí já sai o docinho prontinho. E além de tudo, você ainda ganha uma grana em cima do seu namorado. Caramba! Bom, essa máquina aqui é muito simples. Ela ajuda você a mudar o clima. Hum... Aí você só liga esse botãozinho aqui e pum! Que tipo de pum é esse? Você pode ter até sua neve particular, olha como é muito chique! Sabe o que é, dona bugiganga? É de ser meio sinistro, né? Meninas, essa aqui é perfeita pra mudar o cabelo. Olha aqui, é só você enfiar a cabeça aqui um minutinho e aí já sai pra enchar de novo. É um pouco demais, né? Ah, e eu não gostei. E quem disse que dinheiro não dá em árvore? Olha essa planta aqui. Opa! Esse eu quero levar. Tá cansada da cara do seu namorado, é muito simples. Você vem aqui e programa ele e hoje ele é o Brad Pitt. Coloca a cara e blá... Fala a verdade, eu tô muito linda, eu tô arrasando, meu Deus! Menina, eu acho que eu vou embora. Bia, eu tô achando melhor a gente ir pra loja do Renner, é mais seguro. Pimp Hits Forever, volume 50, quem diria, né, Bia? Ah, mas a gente só vai curtir esse som daqui duas semanas. Já que o lançamento ainda não aconteceu, a gente vai ficar com esse ticket de pré-venda, né? Ah, e o meu já tá no bolso. E pensar que quando a gente conheceu os meninos, era só o volume 49. Vocês curtem balada black? Ah, sim, faz tempo que a gente curte uma balada black. Nossa, essa eu sei bem. Eu sou rapper, quer ouvir? Aham. Eu tava lá em casa, comendo uma baga... Para de ir. Realmente, eu tô mal. Ah, então já compramos, vamos embora, esperar o CD chegar, né? Ah, tomara que chegue logo. Josh. Fala aí. Na moral. Hum? Você não acha que isso daí é muita tecnologia pra uma mulher, não? Ah, que nada. Aí, ó. E também tem outro, eu tô me sentindo meio trocado nessa história aí. Ah, cala a boca, moleque, deixa de frescura. Você acha que eu vou trocar meu melhor amigo por uma máquina? Bom, se ele for mais útil que você, de repente, né? Ai, tô exausta. Ai, Jenny, tá todo mundo cansado. Principalmente você, né, Bia? Ah, levemente fatigada, mas quem deve estar mais cansado é aquele ladrãozinho barato que ficou com os dentes inteiros. Ai, Bia, você é louca, já pensou se o cara mata a gente? É verdade. Eu tenho que pensar mesmo nessas minhas ações, isso é perigoso. Ah, mas ninguém mandou aquele delinquente vir atrás de nós. É um assalto. Uh-oh. Duas meninas tão indefesas. É assalto caramba! Vem aqui, o que você tá fazendo? Ai, meu Deus do céu, gente. Vem, chama a polícia pra salvar esse coitado, gente. Eu vou te lutar, não. Já chamam a ambulância, gente. Sofia, você é muito violenta. Eu vou quebrar tudo! Já pensou se você mata o menino, coitado? Um futuro tão brilhante. Me lhe tira nossas joias que ele queria roubar. Ah, vá. Ah, tá bom, tá bom. E aí, Duncan, já decidiu que vai comprar pra Kelly no Dia do Coração? Ah, sei lá, acho que eu vou comprar um CD, viu? Eu vou entrar na loja do Renan, que sempre tem uma coisa batuta aqui. Pois não, meninos? O que querem aqui? Um CD? Ah, sei lá. Vocês vêm em tapioca? Eu vim buscar um CD pra minha namorada. Ah, que legal! Ah, sei lá. Você não tem uma sugestão? Uma coisa romântica pra ficar doidinha por mim? Ah, tem o Pimp Hits Forever, volume 50. Você pode comprar esse ticket aqui e vai estar chegando na sua casa. Então tá bom. Me dá dois, vai. São 20 mangos. Ah, tá aqui. Ah, Roger, vou comprar um pra você também, pra você não ficar chateado. Ah, valeu, amigão. Já falei que te amo. Ah, não vem com esse papinho, não. Eu tenho namorada, viu? E aí, Biazinha? Hoje é dia do coração. É, eu sei. E você sabe que eu tenho que dar um presentinho, né? Ah, um presente! Tô, abre aí. Ah, deixa eu ver. Ai! Nossa! E aí, fui bem? Como brilha! Ah, foi, foi muito bem. Ah, que bom que você gostou. Então a gente já pode pensar em oba-oba, né? Oba-oba só com o colar, tá, Bem? Ô, Jenny, ainda bem que tinha uma roupa minha aqui na sua casa, hein? Bom, tomei um banho, tô cheirosinho. Então, sabe, né? Hoje é dia do coração. Aquela festinha especial. Claro que eu sei, né? Então, é... Eu comprei um negocinho pra você. Um presentinho, mas tá lá em cima. Ih! Lá em cima, é? É, tá lá em cima, pô. Sem maldade. Pô, comprei um presente pra você. Ah, então quer dizer que eu amo bonitinho, comprei um presentinho. É, comprei sim. Eu quero ver um presentinho. Então tá, vem comigo. Eu vou te mostrar. Eu acho que você vai gostar, mas eu tenho que ir na frente porque é surpresa. Ui, é surpresinha, é surpresinha pra namoradinha. Muito bem. Seu presente tá ali no canto. É só chegar mais perto. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, eu não acredito. É um Servatronic de verdade. É isso aí. Olá, sou o Servatronic e estou aqui para te servir. Ai, Josh, você me ama. Bom, pelo jeito você gostou, né? Dia do coração. Ai, Duncan, hoje é dia do coração, eu sei, mas... É, seu presente só vai chegar semana que vem. Mas que engraçado, você só vai chegar semana que vem também. Ai, que bonitinho, você comprou um presentinho pra mim. Eu posso saber o que é? Não. Você tem que me contar o que é. Não, não, não. Ai, lindo. Ai, surpresa. Mas queria saber como tá o Roger, viu? Ai, como será que ele tá, hein? Minha Marci, como será que ela tá? Tô tão triste nessa balança sozinha. E ela tá tão longe. Oh, Marci. Minha Marci. Marci! Irado, né? Ai, Josh, um Servatronic. Pena que seu presente só vai chegar semana que vem. Eu fiz a pré-compra da pré-venda, né? Ah, tudo bem. Não esquenta, não. Bom, agora que a gente tá aqui, assim, né? Eu acho que o Servatronic é um grande passo pra um casal. A gente devia assumir uma coisa mais séria. Uma coisa mais séria. Ai, isso não é... Josh! Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tava falando em coisa mais séria. Não, peraí, seu meu pé. Meu danada... Josh, o que que... O que é isso? Josh! Servo desligando. Ai, Bia, sabe de uma coisa? Eu tô achando esse Servatronic com um comportamento bem estranho. Acho que ele tá me seguindo. Outro dia eu saí do banho e ele tava lá. Eu fico na jacuzzi e ele tá logo atrás. Eu saio de casa e ele vem e me segue. É impressionante, até na academia. Você não lembra daquele dia? Ele atrás, contando os passos da esteira. Bom, na piscina, pelo menos, ele não pode entrar, né? Mas não adianta muita coisa, não. Porque ele fica lá, do lado de fora, me olhando, me olhando. Olha só que bonitinho. É complicado ser seguida por um robô, né? O Bia, será que o Josh programou ele pra me seguir? Ah, que bonitinho. Com licença. Obrigada, Servatronic. Ah, mas ele é tão prestativo. Olha só, ele lava a louça, ele passa, ele cozinha. Ele faz tudo. Ah, não acho que o Josh tenha feito isso pra te perseguir. Você tá vendo muito mais que te ataca. É, Bia, mas eu não sei. É que dá um medo, sabe? Ele seguindo... Olha só. Com licença, o robô, né? É, que bonitinho. Ele brilha, né? É estranho. É que ele é de metal, né? É, metal. Bom, eu não sei. Acho que você tá com paranoia na cabeça. Você tem que desestressar. É, eu nunca dei motivo pro Josh fazer uma coisa... Eu vou recarregá-lo. Ah, tá bom, tá bom. Nossa, auto-recarregável, que bom, né? Gravando. Servatronic vai mudar a sua vida. Chega de trabalho escravo. Chega de lavar louças e roupas. Pra que ficar varrendo a sua casa? Tem um Servatronic e você também. Quarta! Essa foi a boa. Você é muito bom, viu, menino? Olha, vai ser um sucesso esse comercial. Robson, você pegou direitinho esse close-up do menino e tal? Toda a última fala. Vou ali falar com ele. Olha, muito bom, viu, menino? Qual o seu nome mesmo? É Sônia. Olha, eu acho que vai ser um sucesso. Meus parabéns. Ah, que bom, muito obrigado. Eu tô muito empolgado com esse trabalho. Tem um monte de projeto pra você. Vou te encaixar em vários comerciais. Ah, sério? Que bom, nossa, muito obrigado. Mas você sabia que antigamente eu trabalhava pro Franklish? É, esse talento aqui atrás de um frango. Ah, frango? Ah, eu adoro frango. Oi, com licença. Oi, fofa. Quem é você? Eu sou agente desse tesouro. E você tem que tratar tudo comigo. Muito prazer. Aê, Rabanete. Rabanete, rebolando, Rabanete. Rabanete, rebolando. Aê, rebolando. Nossa, que engraçado isso. Ei, Roger, tem que parar com essa deprê. Tem tantas meninas no mundo. Ah, mas eu não quero nenhuma menina desse mundo. Eu quero a Marcia. Ah, mas ela tá longe pra caramba. Você tem que voltar pra terra. Pô, Duncan, você tá falando isso porque você tem namorada, né? Eu tô aqui sozinho, triste, solitário. Eu olho pras meninas da terra, não tem graça ali, ó. Uma loirinha, uma revinha, mas eu não quero elas. Eu quero a de Marte, eu quero a Marcia. Ah, então, meu filho, desculpa. Eu não posso te ajudar. Mas que transe, eu... Pena que você não sabe dirigir, né? Mas posso aprender. Eu sou o Servotronic, estou aqui para te servir. Ah, e eu gostei de você ter lavado o carro, mas eu queria que o rádio funcionasse, sabe? Rádio funcionando... Nossa! Gente, você consertou meu rádio! Eu ganhei um Pimp Hits Forever, volume 50. Ah, eu também ganhei um. Noite do coração, hein? Conta aí, muito oba-oba a noite passada? Conta aí como é que foi. Foi. Foi nada. Ela disse que não tá preparada. Pra mim, isso é novidade. Você esperando uma menina ficar pronta pra fazer oba-oba. Vai ser mó comemoração quando rolar, hein? Eu vou comprar uma caixa de fogos, viu? Aê, a menina sabe dirigir pelo menos no videogame. Não me fecha, não me fecha, pelo amor de Deus. Não me fecha, eu tô prometendo me fechar. Aê, 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 vai palhaça. Braço, ganhei de você. O Kelly. Vai, 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 vai. Vai nada. Ah, então, olha só. Eu deveria falar com o Roger. Ele só fala da Marcia, tá meio deprê, não aguenta mais esse moleque. Só chora. É bom a gente arrumar uma namorada pra ele, né? Ele fica tão chato sem namorada. Bom, ele sempre foi chatão. Ai, adoro essa novela. Ai, detesto o plantão. Ai, vou aproveitar e ligar pro Josh, né? Vamos ver o que ele anda fazendo. Alô? Alô? Fala aí. Oi, Josh, querido. O que você tá fazendo? Eu tô meio ocupado, e você? Ah, eu não. Eu tava assistindo a novela, mas agora... Atenção! Ai, gente, vocês não sabem. O Servotronic, aquela nova maravilha de metal, invadiu a nossa cidade. E pior, estão sendo perigosos. Aliás, o meu lá de casa, eu nem sei. Pode levar, pode levar. Eu não quero mais, não. Eu vou completar meu álbum do Pokémon agora. Então, até mais. Beijinho. Beijo, tchau. Melão, melão, redondo e aguadinho. Melão, melão... Servo desligando a TV. Mais plantão de Servotronic. Gente, tá perigoso. Um tava agora há pouco roubando um banco, e o outro tava dentro da privada. O que um robô faz na privada, gente? Plantão, simpost. É melhor eu falar com o Josh, porque eu sabia que esse robô não ia dar certo, viu? Vamos ver quem é. Alô? Josh, você assistiu o simpost? Não, não. Tava colando a figurinha do Pokémon agora. A Bia Salamandra falou que todos aqueles robôzinhos lá que você comprou, tava dando pau. Pelo amor de Deus, Zeke. Não é todos aqueles robôzinhos. Eu comprei um só aí pra minha namorada. O que você quer dizer? Que ela tá correndo risco de vida? Que os robôs tão malucos? Vão querer matar todo o planeta? Ah, vai, vai. Pra não morrer na dúvida. Passa lá na casa da sua mina pra dar uma averiguada. Com semente amarela, melão, melão... Ah! Que que é isso, Servotronic? Quer me matar, ô? Desculpe. Ah, eu vou dar um jeito aqui no meu visual, depois eu vou dormir. Você pode ir lá pro seu cantinho descansar, tá bom? Ok. Ah, vejamos. O que que eu tenho que fazer pra melhorar minha aparência? Hum, nada. Eu sou linda. Acho que eu vou dormir. Tchau, Servotronic. Boa noite. Bom, pra desligar, off. É off. Tá. Servotronic desligando. Um carneirinho, dois carneirinhos, três... Que saco, viu? Agora eu fiquei pensando nessa pane desses Servotronics. Eu vou até a casa da Jenny. Finalmente, agora eu tomo conta de mim. Josh, isso. Josh, aquilo. Eu não aguento mais ouvir Josh. Josh, aqui. Josh, ali. Eu odeio Josh. Eu adoro Jenny, mas odeio Josh. De repente, eu tive um pressentimento estranho. É melhor eu correr, viu? Servo atende a porta. Fala aí, Servo. Belezinha? Josh, que bom que você veio. O choque deu certo. Ele está inconsciente. Agora Jenny é minha. Eu nem queria um Servotronic. Eu adoro fazer serviço de casa. Por que eu ganhei um, hein? Jenny mente. Jenny ama Servotronic. Nossa. Caraca. O que aconteceu, hein? Que dor é essa nas costas, pô? Bem-vindo, Josh. Prepare-se para morrer. Espera aí, dilatão. O que eu fiz para você? Bem que o Zeke me avisou que esses robôs estavam todos malucos, viu? Você simplesmente existe. E eu te detesto por isso. Ah, meu Deus. Agora então eu vou fazer de conta que eu acredito que você está louco. E que você quer pegar, quer me matar. E quer ficar com a minha namorada. Que você tem ciúmes de mim. E que você foi feito para ficar com ela. Exatamente. Por bem ou por mal, a Jenny vai ficar comigo. Ai, Josh, eu não aguento mais ser refém. Eu estou com fome, com sede. A gente está aqui a sete minutos. Sete e cinquenta. Compre seu Servo Tronica. Ai, são quase oito minutos, Josh. Que desespero. Servo Tronica é o melhor empregado que você pode ter. Pelo menos não são dez. O que a gente faz agora? O que está acontecendo aqui? Nada não. Caiu um cisco no meu olho. Ô, latão revoltado. O negócio é o seguinte. Eu estou apertado. Preciso ir no banheiro. Eu faço aqui ou eu faço lá em cima? Eu detesto o fluido, mano. Pode ir ao banheiro. Já volto, Jenny. Vou até lá em cima. Josh, não me deixa aqui não. Ele é de lata. Mas então, querida. Que tal um beijinho? Ai, se toca, robô. Você parece um ferro de passar. Não quero nada com você, não. Aonde a senhora pensa que vai? Mas estou indo sentar. Estou na minha casa. Não posso? O Servo permite. Mas que língua verde esse Zeke, viu? Está aí. O robô da Jenny está maluco. E aí, Biazinha. Gostou da suíte medieval que eu preparei para você? É bem medieval, né? Bastante. Quem é o empata-festa que está enchendo o saco? Só podia ser. Fala, Josh. Ô, boca santa. O robô da Jenny está maluco. Agora você tem que vir aqui salvar a gente. Deixa eu ver se eu entendi. Você está com problemas com o robôzinho que você comprou? Pois é. Se o robô está mesmo maluco. Ele está armado. Ele parece ser perigoso. Vem aqui me dar uma mão, caramba. Você não falou a palavra mágica. Mas o que você não pede, Shoran, que eu faço sorrindo, né? Amigão. É bem gótica essa arquitetura, né? Tem tudo a ver. Biazinha, o Oba-Oba vai ter que esperar, viu? A gente vai ter que salvar a Jenny e o Josh. O que aconteceu? Eu te explico no caminho. Pô, eu venho ajudar, mas eles não atendem a porta. Aí está tirando. Bom, eu cansei de esperar. Vou entrar agora. Cheguei! Bem-vinda, vítima número 3. O que está acontecendo? É, o que está pegando? Agora vocês estão sob o meu controle. Pois é. Está todo mundo ferrado. Então quer dizer que dessa vez a gente se deu mal? É, se deu bem mal. Ô, Bia, faz alguma coisa. Estou estudando terreno por enquanto. Ha, 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 ha. Minha mãe me disse, Zeke, não sai de casa hoje. Vocês já me irritaram demais. Agora eu vou mostrar quem manda aqui. Todo mundo para aquele canto agora. Vamos. Vai, Josh. Levanta. Assistência técnica mandou não contrariar. Muito bem. Aproveitando o momento, vamos ver quem que eu vou exterminar primeiro. Ah, Latão, não vem com essa não. Você está exagerando já, viu? Exagerando? Eu vou exagerar agora. Espera aí, não faz isso não. Não, não atire no Josh. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Josh, no mar. Isso é só uma amostra do que eu posso fazer com vocês. Agora todos para cima. Vamos para o quarto. Tá bom, tá bom. Vamos subir, meninas. Sem muito papo também. Quero todos vocês quietos. O único que poderia salvar a gente é meu irmão. Olha o servo aí. Bom, o Josh já está deitado na cama. Vai levar um bom tempo para ele se recuperar. Enquanto isso, vou carregar minhas baterias. Olha o que eu achei. O celular do Josh. Estava no bolso da calça dele. Vai, Jenny. Liga rápido para o seu irmão. Antes que o robô veja a gente. E aí? A gente está em perigo. O servo Trunk nos fez refém. Refém? Vem para cá agora. Ah, e traz as bexigas de água. Minha irmã está bem louca. Vou ver o que está acontecendo. É melhor ir lá. A perereca da vizinha da presa na gaiola. Show perereca. Show perereca. Show perereca. A perereca... Ah, campainha, saora. Horas, horas. Se não é o irmão da Jenny. E aí, servo. Minha irmã está aí? Claro que está. Mas vamos entrar. Está muito frio aí fora. E aproveite e dê a mão para o seu amigo Servotronic. Mas que droga. A minha carga está baixa. Eu não consegui te dar um choque para te deixar inconsciente. É assim então, seu ferro velho? Então toma! Aê, cidadão, seu robô velho. Robô molhado. Robô molhado. Robô desligando. Robô com você. O meu. Ah, que heróisinhozinhozinhozinhozinho. Ah, menos, vai. Mas como você descobriu que a gente queria que você molhasse o sério? Você falou de bexigas no telefone. Lembra essas do passado, Jenny. Mãe, anda cá me molhou. Inteligentinho, dinho, dinho. Muito bom, moleque. Mandou bem, hein? Aí, pessoal. Acordei com o barulho. O que está acontecendo, hein? Parece que eu já estou me sentindo melhor. Ai, Josh, que bom que você está bem. Já parou de vomitar o negócio azul. Agora casa comigo. Ai, você é bem mais sexy sem aquela baba azul. Ai, eu quero você para sempre. Eu caso com você, Jenny. Fala a verdade, hein? Eu sabia que isso ia acontecer. Jenny, eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas... Eu quero que você seja a minha esposa para toda a vida. Ai, Josh, estou tão feliz. Eu também. Nossa, que festa maneira, meu. Jenny, minha esposa. Se não fosse o Servotronic, nós nunca estaríamos aqui. Nossa, eu nunca imaginei que meu amigo ia casar tão rápido. Eu não imaginava que a minha amiga fosse casar com seu amigo e ainda tão rápido assim. A festa acabou, eu estou de volta. Corre, galera, para me pegar. Carre! Calma aí, foi só uma pegadinha. Desligando a voz sintética. Ah, foi engraçado, vai. Ai, Duncan, que coisa feia. Você quase matou a gente. Não é uma anta, viu? Ah, moleque, some daqui, senão eu arrebente seus dentes. Xiii, esses dois, essa história vai longe. Mas e você? Você quer ser pimp? Ele brilha tanto que eu fusco meio penteado. Bia, vamos fazer de novo. Então, eu quero comprar umas bus de canga. Canga? Não, não é? Zeca, esse cabelo está ótimo. Para de mexer nesse tupete. Então, essas máquinas... Ô, diretor, isso que estava no roteiro, é? Todo mundo ganha presente, sabia? Ai, ai, eu sei, né, Josh? Ô, Jenny, você desligou a televisão. Não era para fazer isso? Ai, desculpa. Eu queria um pimp... Que raiva, esqueci o texto. Que raiva, eu sempre faço isso, né? Já vai para o making of. Corra, mano, vou matar a todos. Ah, gente, de verdade, esses robôs estão todos doidos. Corre, corre. Ai, que cagão, mano. Essa, Robson, essa vai para o making of. Pois é, e você está com a mesma roupa que eu. Fala a verdade, hein? Não é lindo? Opa, desculpa aí. Ai, gente, ele pisou no meu pé. Alguém ajuda aqui. Então, Biazinha, eu queria que... Ah, é o meu telefone. Dá licença. Só um instante. Já mandei te ligar o celular no meio da gravação, né? Ai, gente, vou ter que fazer de novo. Alô? Não, não tem ninguém com esse nome. Ai, engano. Então, Biazinha, você viu esse cavanhaque? Você notou que eu estou diferente? Vi, está ridículo o seu cavanhaque. Pode tirar. Está bem. Depois que acabar a gravação. Ah, vamos de novo. Mas é sério, vocês não têm tapioca mesmo? Gente, quem é essa menina que está passando? Manda essa figurante embora. Eu não servo a lo... Como é que chama mesmo isso daí? É, eu servo... Bom, aqui na loja de gangas a gente tem tudo para você voltar com seu namorado, para você ir com seu namorado. Você que nem foi. Hã? O que está acontecendo aqui atrás? Ô, produção, já mandei parar de martelar essa hora, a gente está gravando. Eu vou falar, você não vai acreditar, mas saber que esse peixe cenográfico é de verdade? Melão, melão, redondo e aguadinho. Melão, melão, melão. Valeu, pessoal, essa foi a última cena. Foi um prazer trabalhar com vocês. Um beijo para todo mundo. Tchau.